Rapaz, se ela não subir no palco, eu brinco com essa turma aqui hoje. Ela tem que subir no palco. Vai valer a pena hoje, né? Vai de maracona, tem que fazer a valer a pena, né não? Viu muita gente de lá? Rapaz, que eu saiba, mas a minha vez sim. Eu não sou a boiadeira, olha, eu tô muito loira pra ser ela, né? Mas eu vim hoje de boiadeira pra curtir esse show, porque ele promete. Tudo a gente tem que agradecer a nossa querida prefeita Maria Imaculada Dutra Dornelas. Eu gosto é de não para, chicletinho. Muito cheio, muito lotado e o povo divertindo, é isso que importa. Cantora muito animada, é uma jovem aí que tem um futuro promissor. Prefeita, tá de parabéns, tudo maravilhoso. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei! Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Amém Pra hoje ele não faz gostoso Se a boca é um levo, deixa ele enfilando Usar de louco Na cama, cê becalente, cê manda um movimento Desde tudo, só não tem sentimento Na cama, cê becalente, cê manda um movimento Vamos lá, senhora! Ah, esse cocô morena, indirete na boca Cai igual um homozinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega dentro de mim Esse cocô morena, indirete na boca Cai igual um homozinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega dentro de mim As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões Os que prestam, a gente nem se envolve Dizem que não valem nada, nós apaixões Vamos lá, senhora! A cama, cê becalente, cê manda um movimento Nem de tudo, só não tem sentimento Na cama, cê becalente, cê manda um movimento Vamos lá, senhora! Ah, esse cocô morena, indirete na boca Cai igual um homozinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega dentro de mim Esse cocô morena, indirete na boca Cai igual um homozinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega dentro de mim As que prestam, a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões Os que prestam, a gente nem se envolve Dizem que não valem nada, nós apaixões Tiago Maria Lizzi, ganhando de tombos também pra esse show da Ana Castelo O pessoal tava assentando, era você que quer cantar hoje Tá vendo? Dessa vez não foi, mas muito obrigada Não deu a pena o som, né? Muito bom o show, uma atora muito animada Uma jovem aí que tem um futuro promissor O público, todo mundo interagindo Tudo na paz, tudo na harmonia Parabéns à prefeita Parabéns a todos envolvidos no evento muito bacana A reportagem aí dando uma cobertura especial pra todos Muito feliz, muito honrado de estar aqui Participando dessa grande noite Que é o show da Ana Castelo com vocês de manhã a sul Foi tudo aquilo prometido mesmo Foi tudo isso e muito mais A Ana Castelo brilhou, tá de parabéns Parabéns, manhã a sul, a prefeita Tá de parabéns, tudo maravilhoso Tudo bem circulando por aqui, entrevistando as pessoas, né? E o show está aqui mais hoje com Ana Castelo Em parceria aí com a Rádio FM, a Nova Também AM e Tribuna do Leste E Secretaria de Cultura e Turismo Aqui nós estamos levando tudo de primeira pra vocês Ao vivo e a cores também Alvina, contando mais um pouquinho aí sobre a história da Ana Castelo Como entrou aí pro mundo da música Fazendo tanto sucesso pra você e Alvina no camarim Você é lá do interior do Mato Grosso do Sul Fazendo sucesso no Brasil inteiro Como é que fica o coração? Morrendo saudade da minha terrinha, né? Ai, o meu coração fica muito grato do que tá acontecendo comigo Mas eu também sinto muita vontade às vezes de voltar pra lá Sei que você cantava por lazer, por diversão E depois estourou Então como é que é sair do interior do Mato Grosso do Sul e agora abraçar o Brasil? Loucura, né? Doideira! Ah, nem nós sabe como é que vai tá acontecendo até hoje Porque é complicado As pessoas só veem o que elas querem ver, né? Só vê a magia, mas por fora, né? Todas as coisas, o trabalho duro, né? O choro Só nós aqui de dentro ver mesmo Que é complicado Essa vida aqui é só pra quem realmente quer mesmo É verdade, tem que ter força na peruca, no chapéu Ah, tem que ter força em tudo, tudo Peruca, chapéu, perna Tem que ter saúde boa Ih, tem que ter tudo, gente Força em tudo Todo grupinho já vira tem que ter A cachaceira tem todo rolê Não pode entrar o que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra pra eletar Séia, cara e da noite Pra Shopping sade Veja um da coalitina Paola, pro clima Daquele maquinamento Gente, The Sessionander E atentamente no mundo E eu né um homem Quem tem que avançar carVENho Tá querendo o mostam Que tá do chão Que tá do chão Tem que ter�도 E perder a emoção grata A beijaria na primeira cantada E sentir saudade de uma picada E não te dar palhaça E perder a emoção grata A beijaria na primeira cantada E sentir saudade de uma picada E não te dar palhaça E não te dar palhaça Eu disse, tira o pé do chão, vai! E perder a emoção grata E a diminuição de Deus E sentir saudade de uma picada 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 E perder a emoção grata E perder a emoção grata E sentir saudade de uma picada E não te dar palhaça E sentir saudade de uma picada E sentir saudade de uma picada E sentir saudade de uma picada E não te dar palhaça Vai achar Talvez os meus professores não desistirem dos sonhos, não De volta Quer dizer pra alguns que ficaram bravos comigo da última vez Eu não controlo a chuva Comecei a controlar e eu falo Espera uma hora e meia chuva Depois eu começo a chuva e de volta Mas, eu falo assim Que Deus faz tudo no momento certo, na hora certa Era pra ser hoje Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão aqui Eu espero que vocês tenham se divertido ao máximo Cadê os velhos daqui? Cadê os velhos? Ah, tá cheio de velho ali, ó Sabe como eu sei quem é velho? Velho ou qualquer coisa não é Ah, tem uma escada, dá pra tudo justamente estar longe, mas Tem gente tentando colocar o outro no outro no outro Qual os velhos daqui? Cadê ele dançado? Cadê ele dançado? Coisa boa, gente. Muito obrigada. Um ótimo dia, né? O último dia, né? Um ótimo dia, né? O ótimo dia, que eu sou um bom 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 dia, que eu sou de Deus. O final da frase é Robert. Fechou? Que Deus abençoe o Robert! Eu vou te dar uma voz no meu ouvido Sentindo-me no chão do rock band Eu vou te dar uma resposta Sentar em ferido Se envolve sem ela Sem pensar no chão Se esse me apaixonar No chão rolando Vai cantar no bebê Depois do pé que mais tarde Nós faz bem gostoso É o chão de ela Ela se ela me pediu assim Rosa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Rosa, rosa em mim Quando tu virá o olho Tá voltando em gostosinho Rosa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota E de volta o gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota A galera, o chão do teu jovem Peçado, me bota Juntou É ele, ele É ele, ele A para ver É ele, ele É ele, ele É ele, ele É ele, ele E o chão do chão E da tabula O chão do chão O chão do chão E vai, o chão do chão E vai, o chão do chão Se a gente se apaixonou, calcou Sabe que nós fazemos dois Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Rosta, roça, velho, rosta, roça, velho Tire o seu pé pra botar, bota, roça, velho Rosta, roça, velho, rosta, velho Hoje tu vira o outro, calofando, roça, velho Rosta, roça, velho, rosta, roça, velho Espeio o chapéu e a porta e te bota o cois sozinho Bota, 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 tô sozinho Bota, bota, calofando, tô sozinho Agora eu sei pra lá, meu bem A lenda de boy Mal te pego, já tá chamando de amor A lenda de amor E ainda dá tempo E vai te sentir, que você vai gostar Tem que mexer, tem que ver, tem que beijar O melhor que eu ajudo, gente, pra se apaixonar Se usa chapéu e pote, beija o moiteiro Passa longe, deixa o moreno Corpo, pato, madro, manteigada, cota, velho Passa longe, deixa o moreno Corpo, pato, madro, manteigada, cota, velho Passa longe, deixa o moreno Das pirata, vem, das pirata, vem É um dia de prazer, da ser de sofrimento Das pirata, vem, das pirata, vem É um dia de prazer, da ser de sofrimento Ele vai te sentir, que você vai gostar Erro de mexer, mas eu vou te beijar O melhor que o tipo de gente, pra se apaixonar Se usa chapéu e pote, beija o moνelo Passa longe, deixa o moreno Corpo, pato, madro, manteigada, cota, velho Passa longe, deixa o moreno Se usa chapéu e pote, beija o moνelo Passa longe, deixa o moreno Corpo, pato, madro, manteigada, cota, velho Passa longe, deixa o moreno Das pirata, das pirata, vem É um dia de prazer, da ser de sofrimento Das pirata, das pirata, vem É um dia de prazer, da ser de sofrimento Ó, dá pra ser a prazer, da ser de sofrimento Só dá pra ser a prazer, da ser de sofrimento Você tá me dando umas olhadas que deixou na minha cabeça, meu É um dia de prazer, da ser de sofrimento É um dia de prazer, da ser de sofrimento É um dia de prazer, da ser de sofrimento Assim, eu vou passar no e... Mata, castelo a chama, que eu venho E tudo mais, um dia de prazer Agora eu vou, quer dizer, eu tô chegando Mata, só segue bem devagarinho Dando volta a nossa boca fica molhadinho Pariasa, rhiva passando hein Vou com vontade de ser escarote Mata, só segue bem devagarinho Dando volta a nossa boca fica molhadinho Pariasa, rhiva passando hein Vou com vontade de ser escarote Mata, sua sede vem devagarinho Quando volta na sua boca fica molhadinho A essa liga passando em mim Mal cheguei, já te vi Passou do meu lado, cheguei aqui Tava bem, mas aí olhei na cara Da saudade, ela piscou pra mim Você deixando contra e eu ficando bom Beijinho na sua boca pra ninguém pegar Aí você tira que volta o chiclete de medo Daqueles que você só usa pra beijar Ah, como eu queria Ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas perdidinhas Passear na sua língua do jeitinho Que cê sabe que me deixa louco Ah, como eu queria Ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas mudanças Passear na sua língua do jeitinho Cê sabe que me deixa louco Não cheguei, já te vi Passou do meu lado, cheguei aqui Tava bem, tava bem Tava bem, mas aí olhei na cara Da saudade, ela piscou pra mim Você deixando contra e eu ficando bom Beijinho na sua boca pra ninguém pegar Aí você tira que volta o chiclete de medo Daqueles que você só usa pra beijar Ah, como eu queria Ser o chicletinho que tá na sua boca Pra levar umas perdidinhas Pra levar umas perdidinhas Passear na sua língua do jeitinho Cê sabe que me deixa louco É um show da Ana Castela Agora sim, agora valendo a pena Através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Nós estamos aqui para mais essa cobertura especial Contando com você Você que realmente está nos assistindo no dia a dia Nossas matérias através do nosso portal Do nosso canal E aqui nós vamos levando alegrias pra você Opa, chegou a gente Que é o Artuzinho do Forró Ele que faz a festa da galera Artur do Forró Você está sempre participando da rádio aqui Com o Ronaldão, né? Sim, com certeza Fala aí, fiquei sabendo que você canta muito, né? Aham Canta um pedacinho do amor Você sabe a música da Ana Castela? Sim Música da Ana Castela, qual que você canta? Dona de Mim Canta um pedacinho aí Palhaço, decepção em cima de decepção Eita amor que dá coisa no coração Acreditei que era o homem, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás achando que era burrice Não indica, sai de casa, minha mãe diz Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na voltar desse mundo, não ficar por baixo Não bater pra escurinha Esse menino tem futuro, maravilha Pelo abraço, mandando recado aí pro Ronaldo Doê Agora com você ouvindo a Cônia Castela Agora falamos sobre o estouro, o sucesso dela de uma hora pra outra Verdade, agora cá pra nós Você já tem um monte de música, mas eu quero saber a sua preferida Certeza que você tem Tô voltando Ah, eu tô voltando porque ela nem fui eu quem escrevi ela Mas é uma música que fala sobre mim, né Eu tô voltando pros rodeios pra vida do interior, né Então essa música é a que mais toca no meu coração Obrigado! Mas tem som agora aí no palco, né Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Hoje é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro rodeio pra vida do interior Na cidade eu comecei, aquela era da roça que não se acostumou Tô voltando pro joteiro, pra pintar no interior Na cidade o corno é cheiro, é que ela é da roça Que não se acostumou Não é final, amanhã ou depois, uma noite é normal É saudade nos dois, pois é pena que agora, agora a minha saudade é outra Tô voltando pro joteiro, pra pintar no interior Na cidade o corno é cheiro, é que ela é da roça Que não se acostumou Tô voltando pro joteiro, pra pintar no interior Na cidade o corno é cheiro, é que ela é da roça Que não se acostumou Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta Encerramos hoje com chave de ouro Os 146 anos de Manhuaçu Graças a Deus por isso E tá muito legal, tá muito bom aqui Convidar o pessoal pra poder estar aqui com a gente Mas ver se nós temos muito evento aí em 2024 Secretaria de Cultura e Turismo, né? Com todo o apoio da Prefeita Maria Imaculada Deixando trabalhada com carinho Agenda cultural pra 2004 já vem sendo feita já, né, Janel? É, sim Acima de tudo a gente tem que agradecer a Deus E agradecer a nossa Prefeita Imaculada Que vem acreditando muito no nosso trabalho Em toda a equipe, em todo o secretariado E que a agenda de 2024 realmente já tá toda comprometida Nós temos diversos eventos Então logo logo a gente vai publicar essa agenda Pra as pessoas acompanharem Vem aí a segunda festa do caminhoneiro Um show zaço aí que é surpresa Tem muita coisa que vai acontecer aí no decorrer do ano Vai me arrasco Decepção em cima de decepção Deitar um pouco da dor no coração A triste tem que é herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizo Vou mandar de responder Fazer o quê? Correr atrás, quem eu te quero é burrice E no dia que eu saio de casa, meu irmão Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo, não fica por baixo Não vai ter pra escurinha pra abrir e poder E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeiro Na volta desse mundo, não fica por baixo Não vai ter pra escurinha pra abrir e poder E nunca nessa vida depender de mais Minha mãe que criou pra ser dona de fazenda, dona de gato e fritos e felizes Dona de minhas É a goiadeira de medo Decepção em cima de decepção Deitar o nome da força no coração As vezes o que é era, mas é bonito Porque você fez seu domínio Mandei mensagem, só visualizou Não dá de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é morrer De mentir você de mais minutos Eu criei que a minha pra ser moradê Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir por ter E lugar nessa vida depender de mais Eu criei que a minha pra ser moradê Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinho pra abrir por ter E lugar nessa vida depender de mais Na volta desse mundo Não vai ter que escurinha pra abrir por ter E nunca nessa vida depender do mar Eu criei que na minha você foi a ver Na volta desse mundo, nunca pro ar Não vai ter que escurinha pra abrir por ter E nunca nessa vida depender do mar E nunca nessa vida depender do mar Tudo bem no espaço, Boston City aqui Grande show de Ana Castela acontecendo Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Presente aqui, mais uma vez nessa cobertura Sérgio Pinheiro, diretor do Boston City O espaço pro futebol Mas os shows acontecendo também Conforme prometido pelo Renato Valentim Sim, é uma satisfação muito grande Estamos aqui no show da Ana Castela E com a graça de Deus a chuva parou E esperamos que tenham a comunidade Os presentes tenham um ótimo show E se Deus quiser em 2025 Teremos uma arena totalmente pronta Pra poder receber com qualidade Toda a população de Manhoaçu e região Pra vários outros shows O que você me conheceu Já que se lutar aqui pro interior Um beijo pra uma garagem Pra andar de manda Larga o marchador O cabelo, o chanel Deu lugar com o chapéu É cheia de terra A unha e gel Dois de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mar Não quero cheia de um toro Agora tá trocando o carro A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel Deu lugar com o chapéu É cheia de terra A unha e gel Dois de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mar Ela que era cheia de um toro Agora tá trocando o carro A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha A patricinha virou boiadeira 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 Se há sessão A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Save a patricinha virou boiadeira Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco Sabe aquela placa de aviso, cuidar do perigo que você ultrapassou E não pensa apenas com certeza se eu tinha o que você falou Eu acho bom você não ficar brincando com a expectativa que você criou Você tá cruzando a fronteira, esquece não Que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco Você não vai dar uma cerveja Se quer isso fora, se não me beija, você tá cruzando a fronteira Esquece não, que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco Se quer isso fora, se não me beija, você tá cruzando a fronteira Se quer isso fora, se não me beija, você tá cruzando a fronteira Se quer isso fora, se não me beija Se quer isso fora, se não me beija Se quer isso fora, se não me beija, você tá cruzando a fronteira Eu tô muito fã dela, rapaz Qual música que você gosta mais? Eu gosto de Não Para, Chicletinho, todas Então valeu a pena? Valeu a pena A festa de Magaçu aqui valeu a pena, né? É, valeu a pena muito E vamos pro show agora? É, vamos pro show, agradeço a todos aí que estão nos acompanhando aqui ao vivo Muito obrigada a todos Com licença Com licença Isso é só uma coisa A de terapia Você só precisa de uma noite de ano cumprindo Um mar que voou por um partido ao acerto No hotel do rio Mas a reza seja um Comigo A gente não vai se extrair Enquanto não há de mentir Que sou aquela solta que você quer sentir Sou uma pessoa que eu queria entender O que quer ir ai? Eu sou aquela que deu uma coisa que quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir Sou aquela rodada que você quer sentir Sou uma pessoa que não tem mais que errar Eu sou a cabeça que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quero ouvir O que só vem a mim O que só vem a mim É fácil pra você falar isso agora Mas deixa eu revestrar sua memória Nunca se esqueça no último fim Falei que eu não saí da sua vida Não me desculpe Você me amou e me amou e me deu Dizendo que agora eu chame que é curto ao meu E o pior é que me curto ao meu É que eu tô no céu Se eu te fico aqui agora Eu não vou te ver No mar que é do alto, no Brasil 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 Comigo Sua vida vai ser isso aí No mar que é do alto, no Brasil O que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ver daí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quero rir Eu tenho a voz que te arrepia, mas não quero rir Que você quer dizer Tem gente passando mal Ah, primeiro vamos, primeiro vamos Vamos dar espaço... Para ver se ele tá passando mal Ah o pessoal tá aqui para jogar Onde que tá Tá brilho gente, muito bem Vamos mudar um espacinho Quer que eu pegue uma água daqui? Já Pegue uma água Não pense que é a força que você quer usar Fiz odonto, meu irmão! Mas você sabia já o que que faz odonto? O bicho tem matemática e odonto, tá? Fala todas as coisas e vai embora. Não, não. Aprendi, eu aprendi todos os nomes de osso, mas não aprendi nada evidente. Aprendi a escovar dente, que a escova tem que ficar uns 50 graus. Aprendi a passar fimental. Aprendi isso, mais nada. E no dia de tirar a sangue do dia de irmão final, não tem que ter de agulha aqui. A ouro, ouro, um pouco. Não tem que ter de agulha, não tem que ter de agulha. Não tem que ter de agulha, não tem que ter de agulha, não tem que ter de agulha. Pra fazer tatuagem é uma delícia. Ela tira sangue. Não, meu irmão. Então, ninguém mora com isso. Só não deixa saudade. Eu traço um relógio pra nossa noite durar. Isso não é nada melhor pra fazer A não ser me amar, me amar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa com seu coração que ele não corre perigo por mim Eu só quero cuidar do que alguém se cuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu Deixe esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saltar Só não deixa saltar Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saltar Só não deixa saltar Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa com seu coração que ele não corre perigo por mim Eu só quero cuidar do que alguém se cuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu fiz Eu só quero te fazer feliz Eu só quero te fazer feliz Meu travesseiro no meu travesseiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amar pra mais tarde Só não deixa saltar Só não deixa saltar Só não deixa salvar Só não deixa salvar Só não deixa salvar Alô, Júlia! Aqui está a Júlia Chegou do camarim agora Falou com Ana Castela? Falou! E aí, o que você achou dela? Ela é muito linda Tanto na internet quanto pessoalmente Ela estava maravilhosa E eu tenho uma cifra Coloca o chapéu aí E ela é simpática? Ela é super simpática Ela está gentil Valeu a pena? Valeu, super a pena Você veio de onde? Eu sou de banho a chuveiro E a prefeitura está aqui também em peso Vamos lá, Moçávio Comprometido Agora acontece Isso aí, boa noite a todos É como o nosso governo É um governo que promete e cumpre Portanto, está aí a Ana Castela Para nos presentear com o show dela São Pedro já fez a parte dele mais cedo Trabalho concluído, né? Trabalho concluído, lindamente Está tudo maravilhoso, lotado O povo está no maior pique É isso aí 146 anos concluído com sucesso Ficou comigo ontem, hoje não perdoa a mensagem Preparo pra ficar na vontade É que meu coração é a prova de saudade Eu sou desse jeito de ser sorte Deixou? Já era Deixou? Já era Malheu, tá na cartela Quem tenta ser meu lobby Repara pra canseira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Quem tenta ser meu lobby Repara pra canseira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Que só quer ser solteira E tira a noite inteira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Que só quer ser solteira Curtir a noite inteira É mais um bom choque Por causa da boiadeira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Ficou comigo ontem, hoje não nos faz Preparo pra ficar na vontade É que meu coração é a prova de saudade Eu sou desse jeito de ser sorte Deixou? Já era Malheu, tá na cartela Deixou? Já era Malheu, tá na cartela Quem tenta ser meu lobby Repara pra canseira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Quem tenta ser meu lobby Preparo pra canseira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Que só quer ser solteira Curtir a noite inteira É mais um bom choque Por causa da boiadeira Que só quer ser solteira Curtir a noite inteira É mais um bom choque Por causa da boiadeira É mais um bom choque É mais um bom choque Por causa da boiadeira É mais um bom choque É mais um bom choque Por causa da boiadeira Gostou da boiadeira? Gostei, mas queria ter visto mais de perto Show foi bacana, né? Show foi bacana Moro aqui? Moro Valeu a pena? Valeu, valeu, eu espero Aqui tem alguém Com dor de alguém Aqui tem alguém Com dor de alguém Que me fez tão mal Eu quero bem Que me fez chorar Sorri também Nem precisa falar Você sabe quem é Eu odeio meu amor Da mesma pessoa O que fez coisas Que meu orgulho Não perdoa É não é fácil Tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Vou cá pra mim E choro pra você É não é fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu Vou desejar o quê? Vou cá pra mim E choro pra você Eu odeio meu amor Da mesma pessoa É não é fácil pra você Porque fez coisas Tá fácil pra você Tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu Você me traiu Vou desejar o quê? Vou cá pra mim E choro pra você E choro pra você Uma boa Tem uma muito boa Uma muito boa E choro pra você Olha só pra você Olha só pra você Olha só pra você Olha só pra you Olha só pra você Olha só pra você Você vê Deborah Olha só pra você Da mesma coisa Lo que fez Taaryn Depois analys Alguém não pensou, sim Sou de vermelha um dia Eu não faço e defendo em você Mas aqui Eu não faço e te roubaro coisas que eu sou Mas eu for eu, mas eu me ego Mas a verdade é que eu sou, eu chego Entendendo de pensar e de perder Eu preciso aceitar o que tu amas Pra separar as coisas, sabe? E essa loucura, dizer que não te quero Por que não desapareça, não adora a diferença Mas não tem interligio, se eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo Chega de mentira, de deixar você ver Eu te quero mais de tudo Eu preciso do seu leito Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero Só quero o que você quiser Sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer 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 Um sonho, mas eu não fico legal Não bateria social, acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placa-seira, mas eu sou bagaço Eu tô seu solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placa-seira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na placa-seira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteira forçada Isso é uma menina E se o cantinho derruba 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 Sai, mas eu vou E o heró da Maria Jesus Senhor, agora é o que é a hora O que é o que eu faço, faz me espreito E não tem o meu destino Eu tô ao zero e solto, é reforçado Eu tô beijando, sem querer ser beijado Era pra ser você, mamê, aqui no ar Eu tô ao zero e solto, é reforçado Eu tô beijando, sem querer ser beijado Era pra ser você, mamê, aqui no ar Eu tô ao zero e solto, é reforçado Eu tô ao zero e solto, é reforçado Eu tô ao zero e solto, é reforçado Era pra ser você, mamê, aqui no ar Eu tô ao zero e solto, é reforçado Júnior enfermeiro está aqui, vereador também, ele está sempre envolvido nos trabalhos culturais, sociais, e culturais principalmente, você participa, Júnior. Então, nós estamos aqui nessa festa muito bonita, está aqui o secretariado, vereador Gilmar, a gente vem com a esposa, com a família, prestigiar uma festa que nunca foi feita igual, em gestão nenhuma, fez uma feira da paz, uma festa igual a gente está vendo em Manhã Sul. É, a gente só tem que agradecer, agradecer a Jesus também, que facilitou a chuva para a gente, agradecer a você que está fazendo essa cobertura maravilhosa. O Celinho está aqui também com a Sona, a esposa, aqui no Espaço Bolsocício, essa aqui faz parte lá, que é a irmã do Renato Valentim, o Celinho Cunhado, vendo esse espaço agora seguido para grandes eventos também importantes da Celinho. É, com certeza, graças a Deus, né, o Renato pegou esse espaço aqui, ele está fazendo um bom trabalho, está muito bom, e vai ficar muito melhor ainda. Manhã Sul, agora não pode reclamar que não vai ter espaço para a festa mais, agora com certeza vai ter muito, e muito bom. O Celinho, super cara do Neão, fazendo a festa, e aqui está ela, Soninho, aquele abracinho. Nós estamos com o Darlan, promotor de eventos também, que está por aqui. Darlan, fala pra mim, essa alegria de estar hoje nesse grande show. E aí, Tel, mais uma vez, né, Tel, a prefeitura surpreendendo a gente aqui com um evento maravilhoso igual esse aqui, que está lindo, muita gente de fora visitando a cidade de Manhã Sul. E é isso aí, vai dar tudo certo, agradecendo a prefeita aí por um evento maravilhoso, Tel. Darlan, com a esposa aí, com a namorada, esposa aqui. É, minha esposa, né, a mãe dos meus dois filhos, né, a Kelly. E vem aí, curtir junto com a prefeitura aí, os nossos amigos de trabalho aí, tamo junto. Fernando, eu também destaquei do aeroporto aí, diretor do aeroporto. Fernando, curtida da Castelo, missão cumprida, mais uma vez, alegria do povo, isso é mais importante. Com certeza, eu tenho também aqui curtido, graças a Deus, dando tudo certo, um show espetacular. Deixar meus parabéns aqui para o Daniel, secretário de Cultura, para o prefeito imaculado, a todo o grupo do secretariado da prefeitura de Manhã Sul. Parabéns, nota 10, show espetacular. Estamos contando também com imagens aí, né, bacana. E agradecendo ao Lucas Sicari, né, o Habib, agradecendo a ele por essas imagens lindíssimas, aéreas aí do drone aí. Grande profissional, Lucas, muito obrigado por tudo isso aí, viu. Ele realmente tem feito um trabalho brilhante. E aqui estamos nós. E agora a noite de autógrafos também, nos chapéus, já foram vários chapéus. E a Alvina não vai deixar de autografar o dela também, né. Aqui nós estamos com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura. E em parceria aí também com a Nova, né, com a Tribuna do Leste. Abraço ao Léo Medeiros, cedendo para a gente aí, né, essa repórter, nossa companheira Alvina, que está aí no camarim, entrevistando essa parceria conosco aqui. E juntos estamos aí, Daniel Vieira, também fazendo acontecer, né, prometendo muitas novidades na Agenda 2024. Agora, para encerrar, eu quero que você faça um autógrafo nesse chapéu e teremos surpresa na Nova FM. Agora eu quero que você me fale, qual é o segredo de usar o chapéu e ficar com o cabelo bonito? Seda. Use seda, galera, e passe muito óleo no cabelo. Mas hoje ele não está muito bonito, não. Não, e ou às vezes também, você lava o cabelo e deixa dois dias sem lavar. Fica maravilhoso. Queixamos um sexo agora. Ana, muito obrigada. Tudo bem, agora é hora de despedida, né, nossos companheiros de trabalho também, né, para organizar essa grande festa, além dos funcionários aí da Prefeitura. A Secretaria de Cultura e Turismo, responsável por tudo isso, liderada aí pelo Daniel Vieira, nosso secretário de Cultura e Turismo, com a agenda já lotada para 2024. Muitos shows vindo por aí também, além desses showsaços de hoje aqui, já começando bem, né, o nosso ano de 2024. E também, novidades, né, nossos companheiros Carlinhos Ratinho, né, o Macumbinho, o Bira, o Birani, né, também a Cleide, a Carmela, o Fabrício Santos, o Geraldo, nosso motorista, também o Lindomar. Uma equipe sempre trabalhando com amor, né, e agradecimentos aí a todos eles, em nome da Prefeitura, Prefeita Maria Imaculada Dutra, trazendo sempre muitas novidades. As secretariadas também, que fizeram parte aí desse evento, com essa parceria bacana. A União Fazenda Força, é despedida aí agora, dentro da boiadeira, é... Ana Castela, né, já com a Alvina lá, está despedida do pessoal, porque vem muitas novidades para 2024, e o sucesso aqui não para. Olha que maravilhosa, gente! Manda um beijo agora para a Nova FM. Galerinha da Nova FM, ó, você está conhecendo, que bom, hein? Galerinha da Nova FM, um beijo para vocês, que Deus me abençoe muito, obrigada por todo o carinho, não esquece de pedir as minhas músicas aí na rádio, hein? Um abraço, galera, tudo bem? O que mais pede, minha filha, pode ter certeza. O que mais pede, pode mais, ajuda mais. Obrigada, sua maravilhosa, bom show e bora curtir. O que mais pede, minha filha, pode mais, ajuda mais. Alô, galera de Calvão, alô, galera de Pião, quem gosta de rodeio, bate, pode com o Romão. Alô, galera de Calvão, alô, galera de Pião, quem gosta de rodeio, bate, pode com o Romão. Muito obrigada, mãe, eu sou! E Deus abençoe que esse amante está bom em vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido, cantaram dançado. Muito obrigada, Pedro, por todos vocês estarem aqui. E nem eu sabe o que mais. Um abraço, um abraço, e até a próxima. Muito obrigada, meu carinho. Seu amor e feliz é uma volta! Cochina fechou! Seu amor, seu amor! Seu amor, seu amor! Seu amor, seu amor, seu amor! O que você está querendo, hein? O que você está querendo? Passa lá, a criança. O que você está querendo?